O ator Zé de Abreu protagoniza um episódio lamentável na internet Ele aparece completamente surtado e manda o presidente da república enfiar a lei Rouanet O surto do ator se deve ao anúncio do presidente de que vai reduzir para 500 mil reais por ano o teto de patrocínio da mencionada lei Ei Bolsonaro, enfia Rouanet no c... Ei Bolsonaro, enfia Rouanet no c... Ei Bolsonaro, enfia Rouanet no c... Em uma oportunidade recente, Zé de Abreu afirmou que os artistas brasileiros viviam da lei Rouanet Foi durante uma participação no antigo programa Domingão do Faustão Tá a Rede Globo Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil Todos os atores, indiretamente, ganham dinheiro da lei Rouanet Porque o seu salário é pago não mais pela bilheteria Porque o cinema não dá bilheteria para pagar elenco e nem a peça às vezes dá Então o nosso salário vem da... O surto de Zé de Abreu tem duas motivações, portanto A primeira delas vem da declaração do presidente Bolsonaro sobre redução dos valores A segunda é porque ele tem que devolver 300 mil reais captados para um espetáculo denominado Fala Zé e que nunca foi realizado Pelo menos não, é o que saibamos Então muita coisa nós fizemos Estamos mexendo na lei Rouanet Quando eu entrei no governo, meus senhores O limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais O limite para artistas era 10 milhões por ano Eu passei imediatamente para um milhão Conversando com o Mário Frias agora Eles vão passar os quatro dias para 500 mil limites Nós queremos a lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira E não para figurões ou figuronas como a querida Ivete Sangalo Ela está chateada, está Zé de Abreu está chateado, está Porque acabou aquela teta deles, gorda, né De pegar até 10 milhões por ano da lei Rouanet E defender o presidente de plantão Eu não quero que me defenda Eu quero que fale a verdade a meu respeito Então fizemos muita coisa E continuamos trabalhando